O próximo item, o último item da pauta, é o item de número 11, relativo às sanções administrativas e execução das garantias de fiel cumprimento referentes às centrais geradoras eólicas Araras, Garças, Lagoa Seca, Vento do Oeste, Vento de Santa Rosa, Vento de Santo Inácio, Vento de São Geraldo e Vento de Sebastião, todas localizadas no estado do Ceará. O diretor relator, André Peptoni. Em razão do êxito obtido no leilão de reserva número 3, foi o LER 3-2009, e no DNG de reserva 3-2011, o LER 3-2011, realizado respectivamente 14 de dezembro de 2009 e 18 de agosto de 2011, as interessadas foram autorizadas a implantar e explorar as usinas eólicas discriminadas na tabela 1. Estão todas listadas. Então, pedido de reconsideração, examinados na 27ª reunião pública ordinária, realizada em 26 de junho de 2016. Na ocasião, a diretoria colegiada conheceu dos recursos e no mérito negou-lhe provimento. A decisão foi consubstanciada pelo despacho 1974, de 26 de junho de 2016. E a diretoria colegiada determinou ainda a SCG instaurar-se o processo administrativo para executar as garantias de fiel cumprimento e aplicar penalidades contratuais adequadas. Em razão de sucessivos atrasos verificados na implantação dos empreendimentos, a SFG instaurou o processo administrativo punitivo que lavrou os TIs todos relacionados, todos de 20 de fevereiro de 2017, mediante os quais notificou as interessadas sobre a possibilidade de revogar as autorizações. Na 14ª reunião pública ordinária, realizada em 25 de abril de 2017, a diretoria colegiada sobrestou a decisão quanto aos termos de intimação até a realização do mecanismo de descontratação de energia de reserva, disciplinado pelo Decreto 9019, de 30 de março, cujas diretrizes foram estabelecidas por portarias do Ministério. E após instaurados e instruídos os respectivos processos administrativos, a SCG, mediante a nota técnica 513, de 14 de junho, analisou os casos e os encaminhou para a deliberação da diretoria. Em 3 de julho de 2017, o processo foi distribuído por sorteio público a esta relatoria. Então, por considerar que as interessadas não tiveram êxito no mecanismo competitivo de descontratação de energia de reserva em 2017, a diretoria colegiada, na 35ª reunião pública ordinária, que foi realizada em 19 de setembro de 2017, unanimemente revogou as autorizações para implantar e explorar esse conjunto de parques eólicos. As decisões foram materializadas nas resoluções citadas, todas de 19 de setembro. E a diretoria colegiada reforçou ainda a necessidade de que fosse instaurado o processo administrativo a fim de executar garantias e aplicar penalidades contratuais. Instava-se a manifestar a SCG, por meio do memorando nº 277, de 27 de setembro, recomendou manter o entendimento exposto na nota técnica 513, que visa aplicar multa, correspondente a 5% do investimento declarado à EPE, às titulares das outorgas, e suspender por dois anos o direito das titulares das outorgas, suas controladas, coligadas e controladores diretos, de contratar ou participar de licitação promovida pela ANEL. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria. Então, trata-se de usinas eólicas, cujos cronogramas de implantação foram descumpridos, tendo a diretoria determinada instauração de processo administrativo para execução das garantias de fiel cumprimento e aplicação de demais sanções contratuais cabíveis. Foi garantido aos agentes o exercício do contraditório e da ampla defesa. A área técnica atestou a inviabilidade dos empreendimentos, comprovando que as obrigações das outorgas não serão cumpridas. Outro fato que merece destaque é que foi dado aos agentes a oportunidade de participar do mecanismo de descontratação de energia. Porém, as usinas não tiveram êxito na rescisão dos contratos. Assim, a Procuradoria considera não existir óbice jurídico para aplicação das penalidades contratuais propostas pela área técnica. Estou recebendo aqui uma informação agora. Esse processo trata da aplicação de penalidades contratuais, finalizada pela SCG. Agora, parece que tem um recurso aqui que está em andamento sobre os TIs. Então, pelo mesmo fato lógico que a gente adotou na pauta passada, caberia primeiro esgotar aquela discussão para depois entrar com as penalidades. Então, diante disso, eu vou tirar aqui o processo de pauta e aguardar a análise desse recurso para, na sequência, a gente avançar com essa análise. Doutor André, e aí só então fazendo um comentário, eu já demandei para as áreas fazerem uma discussão em torno de uma padronização, digamos assim, da análise, que tem processo instruído por diversas áreas, e até uma certa uniformidade no ato a ser praticado nessas proibições de contratação. Quer dizer, eu vejo aqui no último tópico do relatório, que tem uma nota que a área sugere que essa penalidade seja aplicada aos detentores da outorga, suas controladas, coligadas e controladores diretos. Aí já lá na decisão, eu percorri lá e está lá só os outorgados e o controlador direto. Eu digo assim, há uma necessidade de uniformizar, eu acho que até a procuradoria já foi envolvida nessa discussão, para ver o alcance, né? Claro que só para o agente de via de regra no SPE não é suficiente. Eu até acho que tem que pegar mesmo toda a cadeia. Mas aí parece que até para aplicar a penalidade não pode ser genérico, controlador, tem que ser uma pessoa jurídica, tem que nominar com a pessoa. Então, estou só fazendo esse comentário, que eu acho que é uma oportunidade de caminhar com aquela discussão que já está em curso, né? E buscar essa uniformização do texto e do alcance desse tipo de penalidade. Você queria fazer um comentário? Não, estou confirmando que realmente pode estender a penalidade para todos os controladores, mas é importante que se nomine, até para que você tenha um controle a posterior aí da aplicação dessas sanções. Aqui, exemplo do processo da pauta passada, segundo a informação que recebo, o relator, o diretor Tiago, do Recurso TI. Então, vamos fazer aquele mesmo... Estatisticamente, a chance era 100%, mas tudo bem. Então, diante daquela estratégia, né? Vamos aguardar a análise do recurso, que se for aceito, não faz sentido a penalidade. Na sequência, a gente avalia novamente as penalidades. Retirado o processo de pauta e confirmado a estatística, né? Eu declaro, portanto, esse era o último item da pauta, né? Encerrada essa terceira reunião pública ordinária da diretoria. Um bom almoço a todos. É muito bom. Obrigado.